Filho, já faz tempo que te vejo tão triste assim Sempre refletindo o amargura em seu olhar Tenho andado muito preocupado com você E por isso hoje eu vim aqui te encontrar Sabe, filho, sua história eu conheço bem Sei de cada lágrima que você derramou Sei das suas madrugadas sem dormir Coração dentro do peito a esperança Quanta solidão, quanto desamor Filho, há muito tempo eu quero te ajudar Filho, sempre esperei você me chamar Mas você não me viu, nem me chamou Falta que falta é meu amor na sua vida Meu remédio pra assar as suas feridas Meu carinho para matar a solidão Falta minha paz pra preencher seu vazio Falta o meu calor pra aquecer seu frio Sou Jesus e falto no seu coração Ei, Deus está dizendo Filho, já faz tempo que te vejo tão triste assim Sempre refletindo o amargura em seu olhar Tenho andado muito preocupado com você E por isso hoje eu vim aqui pra te encontrar Ei, Deus está dizendo Hoje estou aqui pra te encontrar Ei, filho, ei, filha O que falta em você sou eu Ei, falta Jesus Jesus está dizendo Falta eu pra preencher o seu vazio Eu quero chegar na sua vida Quero mudar a sua história Ei, você aceita? Então toma posse de Jesus hoje na sua vida Tchau Obrigado.